Nós, porque nós não somos nada, somos fofos, somos pecadores, mas Deus, Ele manifesta a sua glória através da vida do seu cérebro. Olha só o mistério aqui, a operação do anjo, olha aí, olha aí o mistério, a operação do anjo aqui, olha aí, para problemas respiratórios, tudo, Deus fazendo a operação, porque Deus tem um grande mistério, quanto mais ela buscava, Deus revelava, quando a gente veio a primeira vez aqui, Deus ia ir trabalhando. todos os anjos em nome do Senhor Jesus vai operando Senhor toda cirurgia toda vesícula todo tratamento espiritual todo problema respiratório vesícula, tudo sendo operado Marão, quando a gente vê não caminhava, não caminhava não caminhava só na vida e Deus era só na vida na vida na vida na vida não quer ser 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 Olha só vocês, filma o pé aqui pra ver, pra mostrar como fica ali, olha o nervo, a operação do anjo ali, olha, operando. Ali a gente que fica o dedo lá no nervo que tá puxando, a gente tá operando, esticando pra deixar do mesmo jeito. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Santo é o Senhor dos Exércitos! Amém? Aleluia! Amém! Beleza, Glória! Pega um pouco de água pra ela. Aleluia! Olha lá como é que ficou normal, o filme ele deu normal pra ela, ó. Normal, viu? Eita! Lembro do chá, de todas as formas, agora. A pessoa só lembra aquela vez que ela tá olhando lá e veio caminhando, ó, tá caminhando melhor. Deus é Deus de perto, Deus do amor. Amém? Amém? E aí? Espera! Marcha aí, Jesus do Senhor! Marcha! Marcha! Força! Aleluia! 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 É, pensa a glória Glória, aleluia a Deus Glória, aleluia a Deus